Oi pessoal, tudo bem? Bom, vim aqui pra mostrar pra vocês hoje o que é que vai na minha mala maternidade, na malinha da Ricari. A Lu Thaís, também que tá gravidinha, um beijo Lu. Ela pediu pra que eu fizesse esse vídeo e também acho que é interessante pra vocês verem o que é necessário levar ou não na maternidade. E é isso, tá bom? Na verdade, uma dica que eu dou é, antes de você, no caso, ir às pressas pro hospital ou alguma coisa assim, quando você estiver perto de ganhar, ou até antes mesmo, visitem o hospital onde você deseja ganhar seu bebê e peçam uma listinha do que eles... Porque normalmente assim, o hospital, a maternidade, já tem uma listinha do que eles pedem pra que você leve e facilite, né, no caso, a vida deles, tá? Então, pecem uma listinha que eles vão passar pra vocês e aí, levem o que eles estão pedindo na listinha. Então, essa é a dica que eu dou. Então, eu vou mostrar pra vocês tanto a malinha minha quanto a malinha da Ricari. Espero que vocês gostem, tá bom? Bom, então, eu vou começar mostrando pra vocês a malinha da Ricari. E eu tô levando aqui, basicamente, o que o hospital pede, tá? Nessa lista aqui, tudo que o hospital pede, eu vou mostrar pra vocês. Bom, aqui no primeiro da lista, é um pacote de fraldas descartável, tamanho RN, que é de 2 a 4,5 kg. Já comprei esse pacote que ele é pequenininho, tem 20 fraldas, eu vou levar ele, tá? É, pedem também 6 conjuntos de bode. Aí, o que que eu fiz? Todos esses, é... Cada um desses daqui é um kitzinho, eu montei como se fosse um kit. Então, no kit tem o macacão, a meinha e o bode, tá? Aqui, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, macacão, segundo dia. Pra enfermeira saber que eu quero que a Ricari use ele no segundo dia, tá? Esse ainda não coloquei, mas é pro primeiro dia. Então, também tem o macacão, a meinha e o bode atrás, tá? Conjuntinho de bode. Vou colocar também a etiquetinha. Então, são 6 bodes. Tem 1, 2, 3, que esse aqui é um outro kit, 4. Mais 2 extras aqui, 6. Então, são 6 conjuntinhos de bode. Pede 3 macacões recém-nascido. Então, tem 1, 2, 3. Esses dois de plush, esse daqui é um extra que eu tô levando, porque aqui a gente tá frio, mas ultimamente anda esquentando. Então, esse de malinha. E, assim, tô levando esses dois conjuntinhos extra, que na verdade é um conjunto de casaquinho com calça, se precisar, né? Esse aqui é um extra mesmo, não é verdade? Eles pedem uma manta de acordo com a estação. A mantinha eu coloquei na mala, porque ela é maior. O cobertor também coloquei na mala. Depois eu mostro. Eles pedem 3 coelhos, que são esses daqui. Geralmente, eles usam ou pra enrolar o bebezinho também, ou se não, pra colocar no... Na caminha dele, né? Então, são 3, ó. 1, 2, 3. Isso, são 3 mesmo. Deixa eu ver. Eles pedem 3 lenços de boca, fralda de boca. Aqui eu acho que tinha 6. Tô levando a mais também. Eles pedem um kit de pente e escova. Deixa eu achar aqui. Coloquei também aqui dentro do plastiquinho. 4 meias. Aqui nesse saquinho, eu coloquei meias extras. Na verdade, porque já tem 1, 2, 3, 4 meinhas já. Só que eu coloquei. Tem mais meia aqui dentro. Não sei se eu acho aqui. Mas tem mais, acho que umas 2 meinhas. E tem os sapatinhos de lã que eu tô levando. Os sapatinhos que a mãe da Marcinha fez. A dona... A dona Marina. Tem o sapatinho aqui em tecido. Tem a toquinha, a luvinha. Então, tudo nessa sacolinha. E aí, eles pedem 2 sapatinhos. Também, eu tô levando só sapatinho de lã. Porque eu acho que ainda, né? Pequenininho assim, não adianta pegar aqueles sapatinhos normais. E um kit de alta, que é o famoso... A saída de maternidade. Então, eu escolhi esse daqui. Tá? E aqui já tem também, então, o bode. A manta. Tá? A meia. Deixa eu ver a meia. Aqui a meinha. Tá. E ela também tem uma faixinha de cabelo. E é isso. Tá? Basicamente, o que vai na mala da Ricari é isso. Aí, eu comprei umas coisinhas de colocar no cabelo. E agora, então, eu vou mostrar a mala da mamãe. Bom, então, essa daqui é a mala que eu vou levar pro hospital. E eles pedem 2 jogos de camisola, tá? Então, um é esse daqui. Camisola. Na verdade, eu escolhi pijama. Mas, tanto faz, assim. Melhor o que você... Algo que você goste. Então, eu escolhi esse daqui e esse outro aqui, tá? Também deixei tudo embaladinho, bonitinho. Pra ficar fácil de pegar. Aí, eles pedem aqui 6 calcinhas do tamanho maior que usava antes. Então, eu coloquei aqui, tá? Também no saquinho. Tudo pra facilitar. Fica mais fácil de pegar também. Pediram também um hobby. O hobby, eu acho que eu nem vou levar. Porque, como são pijamas, não são camisolas. Não tem problema ficar desse jeito mesmo. É... Dois sutiãs de amamentação. Então, tem dois sutiãs aqui, dentro. De amamentação. E eu já tô levando o cinto. Aquele cinto pós-parto. Que também eu já quero começar a usar desde que saí de lá. Porque facilita muito e diminui muito, digamos que, a dor, assim, da cesárea, do corte. Porque ele dá uma segurada, assim. Eles pedem um pacote de absorvente próprio, pra pós-parto. Ou absorvente noturno. Então, eu tô levando o noturno. Porque é que eu não encontro o pós-parto. Então, eu tô levando o noturno. Aqui, eu peguei aqui uns três pares de meia. Porque eu não sei se vai tá frio, se vai tá... Ou se não vai tá... Não vai tá, enfim. O que mais? A roupa da alta. Eu resolvi escolher uma sobre-leg. Que é essa verdinha aqui. Porque... É uma roupa mais prática, junto com uma legging. Que também é fácil, mais fácil de colocar. Né? De tudo mais. E é uma roupa mais leve. Já que tá frio aqui. Aí... Aqui. A cobertinha que eu falei pra vocês. Que eu não coube na malinha. Então, eu vou levar aqui na minha mala. Que é uma cobertinha que vira... Vira aquela... Saquinho de dormir. E uma mantinha, ó. Também coloquei aqui uma mantinha... Mais grossinha. Tá? Pro frio. Também vai ficar aqui. Eles pedem um chinelo. Mas no lugar de chinelo, eu vou levar... Essa sapatilha. Tá? Que... Que... Que também, né? Se eu tiver frio... Pelo menos, a sapatilha é melhor pra você usar. E também um... Deixa eu ver aqui... Material de higiene pessoal. Bom, no kit de higiene, eu tô levando aqui um sabonete, né? Líquido. Pasta de dente. Esse daqui é um... Um gel de limpeza facial. E... Uma escova de dente. Tá? E... A sorte que eu acabei de receber hoje... A amostrinha da Dove. Da Dove, assim... De shampoo e condicionador. De reconstrução completa, sete dias. E... Assim... Chegou numa hora boa. Porque eu vou levar esse kitzinho pro hospital. E mais a minha necessaire. Né? De maquiagem. Que vocês viram ou vão ver. Que eu vou mostrar pra vocês. Né? Algumas coisas que eu vou levar. Pra... Não ficar de cara limpa. Tá? E acho que é isso. É só isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, a dica é sempre... Consultar o hospital que você vai ter o seu bebê. Antes. E pedir a lista do que eles... Né? Do que eles recomendam você trazer. Então, é isso. Um super beijo. Tchau, tchau.